Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Gessimaro Galera, e hoje um vídeo falar sobre a máquina, a mule de 8kg, que está aqui do meu lado Eu já tenho um vídeo dela aqui no canal, vou abrir na caixa, vou deixar um trechinho para vocês Vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir Abre, puxa, 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 puxa A melhor hora é essa é a seguinte Abre, puxa Ouça Ouça, meninas Vai Ouça, ouça Ouça Eita, sol Vai, mais um pouquinho Só que hoje o vídeo foi a pedido de um inscrito, a Maria Tavares Gente, eu vou confessar com vocês, eu não resisto ao pedido de inscrito O inscrito pediu e eu faço Então eu vou mostrar um detalhe aqui bem rápido da máquina Como que eu já tenho um vídeo dela aqui no canal É só vocês pesquisarem aí Em todos os vídeos aqui nas minhas playlists Que você vai encontrar Aí galera, a máquina está ligada Já está em funcionamento, está lavando a roupa E como a Maria Tavares pediu para mim fazer um vídeo sobre ela Eu falo uns detalhes bem aqui, importante Aqui da máquina Ela é super econômica Ela na descrição diz que são 8kg Mas é 8kg de roupa seca, tá galera Você pode pesar aí 8kg de roupa seca e jogar dentro dela Que vai lavar tranquilamente Super econômico, tanto na água como na energia Lava super bem A descrição diz que atrás 1600 giro de RPM na centrifugação Ela tem um ciclo de lavagem bem simples aqui Trazendo só dois botões Um para nível de água e outro para função de lavagem Ela é 100% automática E nesse ciclo de lavagem galera Os botões são bem simples e fáceis de trabalhar com ela O primeiro aqui é 30 minutos com uma lavagem bem rápida Isso é para a roupa bem limpa Uma roupa que não está muito suja 40 minutos, 50 minutos 1 hora e meia 1 hora e 45 E o máximo que ela vai É 2 horas e 35 minutos E tem a opção aqui também Só da centrifugação E também só no enxágue Se você quiser fazer só a centrifugação nela Se você estiver lavando a roupa em outro canto E só usar ela para centrifugar Ela também faz isso E um detalhe muito aqui galera Que eu gosto muito dessa máquina É aqui ó A galera nos vídeos não mostra não Mas eu gosto de falar E me chamou muita atenção Que aqui Eu não vou tirar porque ela está em pressão Porque ela está ligada ali Ela tem um filtro Nesta parte aqui Para impedir a passagem de sujeira De pequenos De pequenos granulados De sujeira E tem nela aqui também Não sei se eu vou conseguir focar Aqui atrás também Ela traz outro Então são dois filtros aqui Para não deixar Sujeira entrar para a máquina Para poder entupir o sistema E galera O outro detalhe aqui ó Ela é É 100% plástico Essa máquina tem mais de um ano Que eu comprei Pode observar aí Pela última postagem do vídeo Que eu fiz aí no meu canal Tem mais de um ano Eu uso ela semanalmente Aqui Lavo roupa toda semana Na verdade Aqui lá é minha esposa né Mas já está Eu uso aqui em casa Toda semana E ela está perfeita Não oxida Não Não enferruja Não estraga Estando assim Em lugar de sombra Bem guardadinha Pode ver Está super inteira Porque ela é plástico Aqui ó Por fora É plástico todinho Aqui por dentro O batedor é plástico 100% Pode Não dar Não tem risco de choque É Então é muito durável Se tiver cuidado aí Para não pegar sol Para não ressecar É uma vantagem Dessa máquina Ela é muito durável Material todo em plástico Um plástico bem resistente Mostrando aqui Para vocês O detalhe Uma outra coisa Que eu gosto muito Dessa máquina É esse filtro aqui De fiapo Tá vendo Ela tem a cestinha Veja como está cheio Aqui ó Ela pega Todos os fiapos aí Que soltam Das roupas E vem para esse cestinho Impedindo que ele gruda Veja essa roupa aqui Isso aqui É uma blusa de frio Não tem nenhum fiapinho A marca consegue Pegar tudinho ali No cesto Então isso é super top Para quem tem Sabe do que Eu estou falando Na verdade E para quem Deseja adquirir Uma máquina Dessa aqui Pode adquirir Que vai amar muito Ela está Esse dispenser aqui Com três Compartimentos Vou mostrar aqui Para vocês Sendo Sabão líquido Sabão Em pó Alvejante E O amaciante Veja que ela já gastou Aqui os dois Durante a lavagem E o amaciante E o amaciante Ela só Gasta no enxague Esse processo também é automático É só liberar água Aqui O amaciante Na último processo de lavagem Que é o No enxague Galera Para quem vai usar Sabão líquido Ele é dessa pecinha aqui Para quem Vai usar sabão em pó Essa pecinha aqui Sai Para o sabão Ficar mais fácil De descer para a máquina Do jeito que está aqui É para sabão em pó Se é para sabão líquido Repõe de novo Essa pecinha aqui Super simples de tirar Pode colocar ele Que Ele vai gastar De acordo Que a marca precisa Muito bom Esse dispense E outro Esse dispense aqui Ele já joga O sabão Totalmente lá para baixo Não cai aqui Nas roupas Ele já cai diluído Evitando para manchar Foi muito bem projetado Esse aqui Um outro detalhe Dessa marca aqui Que eu gosto muito É essa trava de segurança Galera Durante a centrifugação Ela só funciona Durante a centrifugação E outro processo de lavagem Não E outro detalhe Muito interessante Dessa marca É o processador Que ela tem Que ela traz Ela não interrompe O ciclo de lavagem Que nem eu abri aqui Ela parou Ela não interrompe Ela já está registrada Qual é o ciclo dela Ela continua exatamente De onde parou Se estiver enchendo Ela para e depois volta a encher Se estiver lavando Ela para e volta a lavar Se estiver se trifugando Não tem como Porque ela não abre A não ser se você Trocar o botão Mas se você trocar o botão Você vai trocar ela De programação Já é outra coisa Mas de restante Não Pode deixar aquilo Tranquilinha Se acabar a energia E depois voltar Ela vai continuar Do mesmo processo Antes que ela parou Então Essa forma Ela deixa A marca muito econômica De energia E de água Para vocês terem noção Eu uso Aqui Como que fosse Dois baldes Desse aqui Que dá em torno De 40 a 45 litros De água Na lavagem Muito econômica E galera Tem uma dica Muito importante Que a minha esposa Faz com essa máquina Na hora de lavar Que ela deixa A roupa mais limpa E com menos tempo Pode observar Que ela colocou A lavagem aqui Em 2 horas e 25 Mas ela não deixa Esse ciclo aqui Totalmente Até terminar Tá O que que ela faz Como esse ciclo Que é o Bate mais rápido Ela deixa aqui Para usar Toda a potência Da máquina O batedor Vai bater Muito mais forte E dá um giro Muito mais longo E ela deixa Bater aqui Umas 6 a 8 vezes E depois volta Galera Aqui por 40 E volta Por 40 minutos Que é uma lavagem Normal É um ciclo Mais rápido E Ela consegue Lavar a roupa Com menos tempo Mas com 100% De eficiência Por que que ela faz Desse jeito Porque cada ciclo Exemplo Aqui o primeiro De 30 minutos Ela bate O batedor bate Mais lento E com a potência Mais fraca Porque ela entende Que você está usando Uma roupa mais leve Blusa De malha Coisa assim Coisa mais leve E quanto mais E quanto mais Você vai aumentando O tempo E quanto mais Você vai aumentando O tempo Ela entende Que você está colocando Aqui dentro dela Roupa mais pesada Roupa mais suja Exemplo de jeans Então se colocar 2,25 Ou 2,35 A marca vai entender Que você está colocando A roupa mais suja Bem mais suja E roupa mais pesada Jeans Então o que ela vai fazer Essa batida aqui Que ela está fazendo Aqui agora Ela faz de forma Muito mais forte Ela dá uma pancada Mais forte Vamos dizer assim E dar esse giro Aqui muito mais rápido Que os outros Então essa é a dica Que talvez A pessoa nunca Tentou de fazer isso Passa a fazer Já que você vai estar Perto da marca O tempo todo Um dia quem vai Colocar esse ciclo E vai sair Para trabalhar Vai para algum canto E deixar aí Quando voltar A marca está pronta Não, mas se você estiver Perto da marca O tempo todo É muito interessante Esse processo Que a minha esposa Aqui faz Ela que mandou Passar a dica Para a galera Entendeu E aí você usa Menos tempo E lava a roupa Com mais eficiência Deixe o seu like No vídeo Compartilhe esse vídeo Se não for inscrito Se inscreva aí No canal Para dar aquela força Aqui Ajudar A bater a meta Dos 5 mil inscritos E para o vídeo Não ficar mais longo Como eu já tenho O vídeo dela Aqui Que eu mostrei Por completo Eu vou fazer Esse vídeo Por conta A pedido Do inscrito A Maria Tavares Pediu para me trazer Mais vídeos Da marca Está aqui E eu vou ficando Por aqui galera Eu só vou dar Um pauso No vídeo Rapidinho E vou esperar Quando ela terminar Aqui o processo Que não vai demorar Muito Para me mostrar O resultado Da lavagem Dessa roupa Aqui Tá Aí galera Terminou aqui O processo Já se centrifugou Acabou a lavagem Tirar a roupa Super Para você ver Limpinha Branquinha Super seca Aqui eu estava falando Pode colocar a textura Aqui Super seca mesmo Muito boa Essa máquina Super recomendada Quem tiver Essa máquina E estiver vendo o vídeo Deixe os comentários Olha os short jeans Aqui Bem seco Já dá para usar Se fosse Necessidade De estar usando É que não tem Nenhum attack Tel Aqui não Se tivesse Um attack Tel Ia ver Esse aqui Que é mais Veludo Sequinho Também Esse aqui 15 minutos Ali no varal Ou até menos Já dá para usar Para quem Trabalha Que lava Uniforme Esse aqui Você pode lavar O uniforme A noite Que de manhã Para sair Já está pronto Já está super seco Isso aí galera Eu acho que eu mostrei Todos os detalhes Aqui da máquina Eu vou ficando Por aqui no vídeo Deixa aquele seu like Para fortalecer o canal Se inscreva no canal Se não for inscrito E eu espero vocês No próximo vídeo Fui Tchau Tchau Tchau